Tenha um caso agora, arrependa-se depois. A falsa crença de que o arrependimento basta para solucionar problemas. Digo que tal afirmação é errada, pois arrepender-se, embora seja importante, não reduz as consequências dos erros. É como alguém que pula de um prédio e no meio do trajeto se arrepende do que fez. Seguramente poderá até alcançar a paz de espírito ao encontrar o perdão. Porém, sofrerá fisicamente o efeito da loucura que cometeu. Por isso, o que aquela propaganda não revelava é que o arrependimento nem sempre impede que divórcios traumáticos venham após traições cruéis, separando pais e filhos, esposos e esposas, por conta de aventuras impensadas. Sim, arrependimento não nos livra das consequências de nossas escolhas. Mesmo um casal que reata após uma traição não retorna ao mesmo relacionamento que tinha antes. As cicatrizes ficam. Ninguém planta a infidelidade sem colher os frutos amargos do sofrimento. No livro de Provérbios capítulo 2, encontramos uma sessão dedicada a alertar a respeito do adultério. Interessante que quem está escrevendo é Salomão no final de sua vida, dirigindo conselhos para os jovens para que os mesmos não errem onde ele errou. A partir do verso 16, ele alerta. Perceba que diversas vezes, ao longo do capítulo, Salomão afirma que o adultério conduz à morte, tirando a vida do adultério. Além disso, o texto deixa claro que a infidelidade não é apenas a quebra de voto para com o cônjuge, mas para com Deus. Afinal, quando nos casamos, assumimos um compromisso público diante dos familiares e diante de Deus que seremos fiéis à pessoa amada. E assim, quando somos infiéis, não decepcionamos apenas o cônjuge. Traímos também amigos, familiares e filhos. E acima de tudo, decepcionamos a Deus, o qual é sempre fiel e espera que também sejamos.